Nesse vídeo tem a atualização de Bomba Pet aqui no canal pra vocês, Bomba Pet, Bomba Neres V6 atualizado pra vocês aqui, galera. Bora passar por esse Bomba Pet aqui, que é do canal Bomba Neres, família. Créditos totais ao criador do Bomba Pet aí, o canal dele vai estar aí na descrição do vídeo, tá família? Se inscrevam lá no canal do Bomba Neres lá. E é o seguinte, meus amigos, vou passar rapidinho aqui pra alguns times aqui, os principais times. Vou passar pelo Flamengo aqui pra vocês verem os níveis dos jogadores. Não mudou muito essa questão, né, galera? Geralmente são mais janelas de transferência. Creio que o nível dos jogadores permanece o mesmo do Bomba Neres V5, né? Creio eu, tá família? Não verifiquei isso, mas imagino que sim, é mais na questão da janela de transferência. Quem vai para um time ou para o outro aí, tá? Passar bem rapidinho mesmo, família. Tente não atrasar o vídeo aqui, tá? Lembrando que se vocês quiserem baixar, está no comentário fixado desse vídeo. Vai lá, através do nosso canal de download, tem o download lá pra vocês, tá família? Se liga só aqui. Corinthians, família. Não vou passar pra todos os times do Brasil não, tá família? Vamos logo aqui no... No site, rapidinho. Lembrando que eu tô jogando aqui no AEDX2, que é um emulador de IPS2, tá? Agora, por isso que está com essa qualidade toda demais pra vocês aí. É um emulador de celular, na verdade, tá? De IPS2 para celular, tá? Vocês nunca viram. Dá uma conferida aí, porque já tem anos aí que esse emulador está aí ativo, né família? Apesar que pararam de trazer todas as ações, mas mesmo assim ainda tem as versõezinhas aí. Em APK aí. Fora da Play Store. E na Play Store também tem uma versão ainda, se eu não me engano, tá galera? Só que eu não recomendo a versão da Play Store, tá? Propaganda demais. E... Não tá bem otimizado, tá família? Minha versão, cara, se eu lembrar, eu de colocar no vídeo, tá na tela pra vocês. Se eu não lembrei, não está na tela, família. Galera, tem outros times aqui. Tem vários times. Vocês irão testar, vocês irão baixar aí pra vocês verem. Olha o nível do Messi ali, família. Olha o nível do Messi. Galera, acho que tá bom, né? É só passar pelo time aqui do... Do... Cristiano Ronaldo aqui, rapidinho, só pra gente ver o nível do Cristiano mesmo. Ó, desliga só. Viu o nível do Cristiano? Já era, família. Bora jogar uma partida aqui. Os demais times, vocês irão baixar o patch e ir jogar. Lembrando que é para a Play Store 2, tá família? Tô jogando no emulador, mas é para Play Store 2, emulador, qualquer coisa aí, família. Bora configurar aqui. Peço que eu busco qualquer tipo de barulho desse terra. Estão faltando bombas aqui. Eles estão no clima de São João, não sei o porquê. Velho, é o seguinte. A questão aqui, galera, é amistoso. Então é padrão mesmo. Você já conhece aqui no canal, né? É o clássico aqui. Real Madrid e Barcelona, tá? Acabei esquecendo de desbloquear a sexta estrela, tá? Se você quiser saber como desbloqueia, vem em opções, depois vem em shopping aqui. Se já tiver zerado aí como está, ó. Você vai dar aqui um ok na sexta estrela, vai dar um ok aqui. E bora direto para o jogo. Amistoso, já está configurado. Real Madrid aqui e aqui o Barcelona. Esse barulhinho que vocês estão escutando é o do meu controle aqui. Sem cena de entrada. Sem prorrogação. Pronto, são sim. Cinco minutos. Noite, verão, limpo. Estádio do Real Madrid, muito bom também. Pouca torcida para não ter tanto barulho. Aqui, casa e fora. A sétima vermelha é o nível máximo para todos os jogadores, família. Beleza. Hora prosseguir aqui. Vamos fazer uma arrumaçãozinha aqui, né? Uma formação. Agora o 4-3-3 aqui, ó. Se liga só, aqui vocês já irão ver, né? Estão vendo, na verdade. O Mbappé já está aí, família. Mbappé, Rodrigo, Vidas Junior. Só inverter, colocar o Benham ali. Luka Modric aqui. Tchameni. Eu não sei se o Kroos já saiu daqui. Creio que sim, porque eu não estou vendo ele aqui. Se vocês tiverem visto ele aí, parabéns. Eu não vi. Vambora. Tá deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. E se inscreva também no canal do Criador, que nem vocês viram aí, família. Eu só alterei essa câmera aqui. Como vocês viram aí, na descrição, o Bomba Neres, tá? Se inscreva lá, que é um canal sensacional. Tá trazendo fete sensacionais, família. Bora jogar, família. Pronto, o vídeo eu vou falando pra vocês aí o que vocês... Precisam fazer a mais aí, galera. A mais mesmo, cara. Deixa o like e se inscreve, tá? Se for novo, tá? Esse canal vai, Rodrigo. Esse canal aqui tem muito conteúdo de OPL. Desistão 2 aí, em geral, pra vocês. E o GMP plays a vontade aí de oopete, tá? Comenta aí também, pés aí, que eu devo trazer aqui, galera. As ações, eu que eu não fico tanto por dentro, assim, que eu não jogo tanto pés. Então... Ai, velho. Tá fora. Por isso que eu não trago tanto atualizações de pés, por exemplo, tá? É porque eu não manjo tanto, não jogo tanto. Mas se vocês comentarem aí, um pés aí, eu jogar, cara, e gostar, eu vou trazer direto pra vocês. Que nem esse Bomba Neres aqui, cara. Tava pesquisando na internet, achei o Bomba Neres V3, eu acho. Não, velho. Tava vendo o Bomba Pet V3, né? Joguei, gostei, aí depois disso, direto atualizei. E é um pet muito bom, família. Muito bom mesmo. Garanto pra vocês que vocês irão gostar aqui. Pra quem quer saber minha configuração no emulador aqui, quem joga no aéreo aí, eu tô jogando aqui em 3X, tá, galera? Em 3X e as demais configurações... Não, não tá padrão, mas assim... Tá, tipo assim, a textura tá no Ultra lá. Apesar que não fica lá numa qualidade... É... Ultra mesmo, tá? Pelo menos que eu tô jogando no Poco F5. Então, creio que configuração mesmo, depende do celular. É mexendo aí mesmo. Que vocês irão saber qual é a melhor configuração para o seu dispositivo. Ó, o vacilo do... Do Rudiger. Boa! Quer saber? Mãe de bom apete. Jogadinhas, galera. Gols, cara. Deixou na internet falar, pô. Jogadinhas de bom apete, galera. Como não tomar esses gols aqui. É isso mesmo, galera. Como não tomar esse tipo de gol, ó. É gol do homem, né? Lewandowski. Galera, tem uma playlist aí que eu sempre deixo nos cards. Em cima, na descrição. Que é dicas de bom apete. E pés também aí, né? Isso aí que vai pegar aí no pés também, tá? Vamos empatar isso aqui. Bora virar esse jogo aqui, galera. Vamos ver... Toda vez que a gente traz atualizações aqui de bom apete, a gente perde. Não sei porquê, velho. É que a gente é ruim, galera. A gente é ruim mesmo. Não tem isso, galera. A gente é ruim. Triplido, galera, não te faz ganhar, entendeu? Te faz driblar. Ganhar outra coisa. Ganhar é que faz gol, galera. Olha o perigo, ó. Nossa. Vai não, pô. Pode mexer a camisa do Barcelona, pô. Qual foi? Olha, se liga só, galera. Ó. Ah, qual foi? É sacanagem, né? Pimba. Não, vacilou. Apesar que eu dei uma adiantada nele, mas beleza, cara. Beleza. Beleza, beleza. Bora, Vini. Só puxadinho aqui. Quem quer saber. Elástico aqui, galera. Depende do jogador, né, cara? Bora, vambora. Tentar pelo menos empatar aqui. Porque virar agora, ainda é possível, mas... Vou expar agora. Vou fazer um golzinho assim. Nossa, cara. Terrível, Modric. Pode aposentar. Pode me aposentar no caso, né, galera? Ai, Beli. Nossa, que pancada pra fora. Bom, já acabou o primeiro tempo. 2x0 contra já, né? Não sei não, hein, família. Acho que a gente não faz nem dois aí. Ou, nem um. Não, bora tentar aqui, cara. Bora tentar. Narração aqui, pra quem quer saber. Não sei se dá pra escutar aí no vídeo. Não sei se tá tão alto. É do Luiz Alberto aqui, hein. Se eu não me engano, é do Luiz Alberto. Recupera. Recupera, 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 recupera. Hoje não é meu dia, não, galera. Ó. Boa, Vini. Ô, Beli, na verdade. Aí, Beli. Será que tem vídeo direto no canal, mas... Muitas das vezes... Alguns caras... É o seguinte, galera. Eu gravo... Gravo, edito e posto, entendeu? E deixo programados os vídeos pra sair. Até a hora que tem vídeo aí, que eu gravei tem uma semana, por exemplo. De bom apete mesmo, assim. Vou falar a verdade pra vocês mesmo. Eu gravo, geralmente, uns 5 vídeos no dia e deixo lá. Edito tudo. Subo os vídeos pro canal. E fica mais ou menos nessa faixa aí de... Uma semana. Até mais. Tem vídeo aí que tem duas semanas que eu gravei. Que tá saindo aí, galera. É do gol, pô. Um golzinho, um golzinho. Só pra animar a galera aqui. Bora, Custuá. Aí, meu filho. Bora. Beli. Vai, Vini. É você e o... Ué? Já, Vini? Já perdeu a bola? Não, Vini. O melhorzinho que tem aqui é o Vini, galera. E é com ele que vai sair o gol. Boa, goleiro. Defendeu, né? Defendeu o goleirão, galera. Olha que desastre. Esse é um golaço. Não, hoje não é o dia, né, não, galera. Hoje não é o dia. Nenhum gol, hein, galera. Nenhum gol em fase. Ou fase, um minuto. Em busca do gol. Do único gol, na verdade. Golzinho de honra, galera. Golzinho de honra com o homem, então, galera. Pro brabo. Nossa, galera. Rodrigo. Ah, velho. Não, vai fazer esse gol aqui, galera. Éder Militão, cara. Acabar, galera. Acabou ainda não. Acabou ainda não. Vamos fazer esse gol aqui, cara. Beli. É você, Beli. Opa. Foi falta aí, hein, Juizão. Acabou, galera. Perdemos 2x0, velho. Que vergonha. Que vergonha. Claro, o importante é trazer o Bom Apet aqui pra vocês, atualizadinho aí. Totais créditos aí ao canal Bobanelis. Um canal sensacional, com todos os pés sempre atualizados aí. Créditos totais a ele. Se inscrevam lá no canal dele, galera. E se inscrevam aqui neste canal também. Seguem nas redes sociais. Downloade tudo só no comentário que você sabe desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comenta bastante aí o que vocês acharam, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Seja membro do canal, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí